Sabe aquela história do cavalo selado? Ou aquela sobre quem chega primeiro e bebe água limpa? Centenas de oportunidades são colocadas diante dos nossos olhos. E basta uma decisão, uma escolha para mudar tudo. Um passo para você realizar tudo aquilo que a sua mente pode conceber. Uma atitude para você finalmente realizar a viagem que ficou para o ano que vem. Viver sem se preocupar com os boletos que vão chegar. Ou até mesmo fazer o que você tiver a fim de fazer. Afinal, é a sua vida. São as suas escolhas. Os seus sonhos. Napoleão Rio uma vez disse, Tudo que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. Algumas pessoas não possuem metas, objetivos, sonhos. Outras já possuem excesso. O famoso, se dinheiro não fosse problema, eu faria. O que não é ensinado na escola, nós aprendemos na vida. E a vida nos ensina que tudo que é valioso, tudo que é recompensador, tudo que é gratificante, exige investimento de tempo e dinheiro. Muitas pessoas dizem, as oportunidades. Ainda não. Essa frase aparece na vida das pessoas centenas, talvez milhares de vezes ao longo da vida. Esse tem sido um grande obstáculo para quem deseja realizar sonhos. Dizer, vou esperar a próxima oportunidade. Enquanto muitas pessoas estão avançando, se desenvolvendo, construindo sonhos. Outras continuam dizendo, ainda não. Se você quer fazer parte, duplo de pessoas que quer avançar, que deseja realizar seus sonhos, construir um negócio que vende todos os dias, sem exceção. Aqui vai mais uma oportunidade. Talvez essa oportunidade não se repita, assim como muitas outras em nossa vida. Nos dias 21 e 22 de outubro, no Hotel Puma Guarulhos, São Paulo, nós vamos realizar a nossa imersão nos produtores digitais. Se você deseja participar, basta conferir o link na descrição desse vídeo. O momento é agora. E chegou o dia de dizer, eu vou em frente.